Ves aqui sujeito a dor E aos problemas que te afligem sem cessar Mas és feliz, direi porquê Ao teu redor está o anjo do Senhor pra te guardar Andando vais para Sião Ves peregrino e caminhas sem parar Te espera ao céu, o lar de amor Desta jornada muito em breve irás descansar Enquanto aqui provado és Deus quer saber se és fiel e se tem fé Após as provas, as bênçãos vêm E a tua alma se alegra em Jesus de Nazaré Constante é que eu prossegui Nada impede tua marcha para o céu Se Satanás interferir Existe a ele e clama o sangue dos filhos de Deus Não tardará acontecer Acontecer A redenção dos nossos corpos se dará Igual aos anjos Iremos ser Seres eternos, gloriosos e sem sofrer Sem chorar juntos no céu Sem mais sofrer Sem mais sofrer Com alegria, gozo, paz, consolação Cristo conosco, santo de fé E o amor de Deus pra sempre em cada coração No, não, eu, não, eu